E hoje a gente vai conversar sobre a função nova do Instagram, que eu já conversei por aqui, mas que ela foi liberada no Brasil ontem, então a gente tem um pouquinho mais de informação. Os canais de transmissão. Mas antes, se você é novo por aqui e não me segue nas outras redes, no Instagram e no TikTok, eu te ajudo a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Tem dicas de Instagram, como você pode crescer suas redes, dicas para suas fotos ficarem melhores. Então se você não me segue, tá aqui embaixo. E inclusive, eu já abri dois canais de transmissão, um só de dicas de fotografia e um de dicas de Instagram e novidades em primeira mão. Então se você não me segue, tem mais informação lá pra você. Mês passado, eu fiz um short, um vídeo bem curto aqui e lá no Instagram, falando sobre uma função nova que estava sendo implantada, que são os canais de transmissão. Quem está adaptado a canais de transmissão e grupos no WhatsApp e no Telegram, sabe como funciona. O dono do canal fala e todo mundo que assina o canal recebe e aí pode reagir e tal, sem responder. Não é um chat, é um canal onde você transmite informações para os seus seguidores. E agora o Instagram implantou isso também. Bem, aquela ladainha que eu falo toda semana, né? Se ainda não apareceu pra você, vai aparecer em breve. Aqui foi liberado ontem à noite. E assim, das pessoas que eu sigo, eu acho que eu fui a primeira ou segunda a receber. Meia hora depois, amigos meus começaram a receber também. Gente me mandou mensagem. Então assim, calma. Se não apareceu ainda, tenha santa paciência. Mas vamos ao que interessa. Como funciona e pra que você pode usar? Como eu falei, é um canal de transmissão. O dono do perfil, você no caso, vai poder transmitir mensagens para os seus seguidores. O que é legal? Não é porque uma pessoa te segue que ela automaticamente está no seu canal de transmissão. A pessoa precisa entrar no canal, tá? A pessoa pode perfeitamente me seguir e não participar do meu canal de transmissão. Ou no meu caso, como eu falei, eu abri um de foto e um de Instagram. A pessoa pode seguir um só. Não tem problema. Ela precisa entrar no canal. E o legal é que os links do canal, todos os canais que você cria, ficam na sua bio. Tá vendo ali dois canais na minha bio? Automaticamente, quando eu criei os canais, o Instagram fez isso aqui. Eu não precisei fazer, você não precisa mexer. Ele faz. Se eu abrir mais três canais, ele vai colocar ali, cinco canais. E aí você clica ali e aparece todos os canais que a pessoa tem para você entrar. Onde você vai ver as informações desse canal? Na aba de DM. Como você está vendo aqui na tela, em algum canto. Na aba de DM tem lá a geral, o principal, suas notificações e uma aba chamada canais. Todos os canais que você segue, aparece a função lá. Então sempre que o dono de um canal transmite alguma coisa, você recebe uma notificação como se fosse uma DM. E sim, você pode silenciar. Então assim, meu Deus, eu estou seguindo 100 canais e a minha DM me apita o dia inteiro e eu vou ter que sair de tudo. Não. Você pode silenciar. É só arrastar para o lado ou entrar no canal mesmo e procurar a função silenciar. Então, você está no canal, você pode ver tudo que a pessoa posta sem receber as notificações. Eu acho que para quem assina muito canal, para quem recebe muita notificação, é importante. Eu fiz isso, já segui alguns canais no meu perfil pessoal e dei uma silenciada. Porque aí eu posso ver com o tempo, né? Eu não posso estar dando mentoria, por exemplo, e estar o negócio apitando. Então, fica mais tranquilo para você usar. Ah, Lu, estou seguindo o canal de uma pessoa, mas cansei. Posso sair? Pode. É só entrar no canal, vai lá nos três pontinhos onde tem as informações, sair do canal. Você continua seguindo a pessoa normalmente, a vida continua normal. Você só não está no canal de transmissão. Depois, se você quiser voltar, é só ir lá e voltar. Tá? Não tem mistério. Agora, você como criador. Lu, quantos canais eu posso abrir? Olha, eu não vi nenhum lugar sobre limitação. Mas eu sugiro que você seja consciente com o que você faz. Por que eu abri dois, né? Se você já me segue por aqui, eu falo de fotografia e dicas de Instagram e conteúdo criativo. Nem sempre as coisas casam. Se eu for falar, por exemplo, uma dica de fotografia para você testar na sua lente, não sei o que. Talvez a galera que me segue por conta das dicas de Instagram não se interessa. Assim como, olha gente, Instagram liberou um negócio, uma notícia em primeira mão que eu vou colocar no canal de Instagram. A galera que me segue para dicas de fotografia talvez não se interesse muito. Então, eu achei prudente separar. Pode ser que depois eu mude ideia. Pode, né? Então, assim, eu acho que é importante você ter o seu conteúdo muito claro na sua mente para ver quantos canais você vai fazer. Não adianta você fazer cinco canais, enlouquecer seus seguidores e não dar conta. E você pode mandar qualquer tipo de conteúdo lá a princípio. Você pode mandar vídeo, você pode mandar áudio, você pode mandar foto, você pode mandar links. Eu já mandei links de coisas que estavam no meu Reels. Uma amiga minha mandou link de uma coisa externa que ela tinha. Então, é um lugar bem livre para você trabalhar. E o bom, como eu falei nesse Reels que eu falei sobre isso, é que dá menos trabalho, né? Por exemplo, sempre que o Instagram dá bug, se eu ganhar São Real para cada mensagem desesperada que eu recebo com o Instagram dá bug. Só que assim, gente, cada vez que o Instagram dá bug e eu for gravar um vídeo aqui no canal, a minha vida acabou, né? Todo dia eu vou gravar vídeo sobre isso. Então, assim, é muito mais fácil eu ir no canal de transmissão e dizer, gente, Instagram está com bug, assim, assim. Se está acontecendo isso com você, respira, né? É uma maneira fácil. Então, é isso. Funciona de uma forma bastante simples e são essas as informações que eu tenho no momento. Se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários. E, claro, à medida que eles forem afinando essa função, a gente vai ter mais informações. E aí eu volto aqui para a gente conversar. Beleza? Não esquece de me seguir no Instagram e seguir meus canais de transmissão. Eu vou falar sobre isso lá também. Sempre que tiver notícia do Instagram em primeira mão, é lá que eu vou jogar. Eu não quero ninguém chorando aqui nos comentários porque, ai, Lu, eu não vi você falando sobre isso. Eu sempre vou falar lá no canal de transmissão primeiro, eu juro, tá? Qualquer print que eu tiver, qualquer informação que eu tiver, é lá que vai primeiro, tá? Então, se você não me segue, por favor, está aqui embaixo. E qualquer dúvida, a gente vai descobrindo ao longo do desenvolvimento da ferramenta. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha. Fala para mim nos comentários se já apareceu para você e se você já sabe como vai usar seu canal de transmissão. A gente se vê em breve. Tchau.